Você passa por mim e não olha como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém ao seu modo, isso é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz Se eu quisesse, eu podia dizer tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho, se eu até já esqueci sua voz De uma coisa, eu tenho certeza, foi o tempo que me confirmou Seus melhores momentos na vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim e não olha como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém ao seu modo, isso é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz Se eu quisesse, eu podia dizer tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho, se eu até já esqueci sua voz De uma coisa, eu tenho certeza, foi o tempo que me confirmou Seus melhores momentos na vida Nos meus braços você desfrutou Você passa por mim e não olha